Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Deus que criastes a luz, sois luz do céu radiosa, o firmamento estendestes, com vossa mão poderosa. A aurora esconde as estrelas, e o seu clarão vos bendiz. A brisa espalha o orvalho, a terra acorda feliz. A noite escura se afasta, as trevas fogem da luz. A estrela da alva fulgura, sinal de Cristo Jesus. Ó Deus, sois dia dos dias, sois luz da luz na unidade. No só poder sobre os seres, no nosso amor e a trindade. Perante vós, Salvador, a nossa fronte inclinamos. A voz ao Pai, ao Espírito, louvor eterno cantamos. Ó Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, sou contra vós que eu peguei E pratiquei o que é mau aos vossos olhos Mostrais assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazeis Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade E pecador já minha mãe me concebeu Mas vós amais os corações que são sinceros Na intimidade me ensinai sabedoria Aspergi-me e serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria Exultarão estes meus ossos que esmagastes Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Cria em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Da morte como pena libertai-me E minha língua exaltará vossa justiça Abre meus lábios ao Senhor para cantar E minha boca anunciará vossa voz Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferto um holocausto rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sede benigno com Sião por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor não desprezeis Um coração arrependido Ó Senhor mesmo na cólera Lembrai-vos de ter misericórdia Eu ouvi vossa mensagem ó Senhor Enche-me de temor Manifestai a vossa obra pelos tempos E tornai-vos de ter misericórdia Deus virá-lo das montanhas de ter misericórdia E o santo de farinha O céu se enche com a sua majestade E a terra com sua glória Seu esplendor é fulgurante como o sol Sai em raios de suas mãos Nela se oculta o seu poder com um véu Seu poder vitorioso Para salvar o vosso povo Para salvar o vosso ungido E lançastes pelo mar vossos cavalos No turbilhão das grandes águas Ao ouvi-lo estremeceram-me as entranhas E tremeram os meus lábios A cárie penetrou-me até os ossos E meus passos vacilaram Confiante espera o dia da aflição Que virá contra o opressor Ainda que a figueira não floresça Nem a vinha dê seus frutos A oliveira não dê mais o seu azeite Nem os campos a comida Mesmo que faltem as ovelhas nos abriscos E o gado nos corrais Mesmo assim eu me alegro no Senhor Exulto em Deus meu Salvador O meu Deus e meu Senhor é minha força E me faz ágil como a força Para as alturas me conduz com segurança Ao cântico de salmos Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor mesmo na cólera Lembrai-vos de ter misericórdia Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Sião canta louvores ao teu Deus Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Sião canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança Lança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as tuas portas Ele envia as tuas ordens para a terra E a palavra que ele diz corre veloz Ele faz cair a neve como a lã E espalha a geada como o cinza Onde vão lança as migalhas do granizo Ao seu frio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sobra o vento e de novo as águas correm Anuncia a Jacó a sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Senhor Jerusalém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao seão canta loufores ao teu Deus Agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Lança um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo bem. Lança um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lança um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo bem. Pelo amor do coração de nosso Deus O sol nascente nos veio visitar Bendito seja o Senhor, Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos os santos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para apainar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Pelo amor do coração de nosso Deus O sol nascente nos veio visitar Adoremos a Jesus Cristo Que derramando o seu sangue no sacrifício da cruz Ofereceu-se ao Pai pelo Espírito Santo Afim de purificar nossa consciência Das obras mortas do pecado E digamos de coração sincero Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Vós, que nos destes em vossa bondade O começo deste novo dia Dá-nos também a graça de começarmos a viver Uma vida nova Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Vós, que tudo criastes com vosso poder E tudo conservais com a vossa providência Ajudai-nos a descobrir a vossa presença em todas as criaturas Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Vós, que pelo sangue, que pelo sangue derramado na cruz Selastes, selastes conosco, selastes conosco Uma nova e eterna aliança Lá vai-nos, que pelo sangue, que pelo sangue derramado na cruz Lá vai-nos de todo pecado E dai alegria à cidade de Deus Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que o Senhor Jesus nos ensinou É o Senhor Jesus nos ensinou Tanto escorre juros, Deus nos ensinou Amém. Ele é luz e lutas em pecações. Ele libera-nos, amor. Recebei a Deus todo-poderoso louvor desta manhã e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a mulher por excelência, A quem é primitiva serpente e teme, Porque Tu és a Mãe do nosso Redentor Jesus Cristo, Aquele que esmaga a cabeça da serpente, Defende-nos das ciladas do demônio.